Para que possamos receber com muitos aplausos as moças mais afinadas do Brasil, Irmãs Barbosa! Sejam bem-vindas! Saudade apertou demais, vim buscar meu amor. Tô indo pra Minas Gerais e não é só por causa do pão de queijo, É por causa de um beijo que me marcou. Judia, saudade, judia, paixão recolhida no beirto doeu, Rasguei chão, peguei a Fernandinhas e cheguei em Minas quando anoiteceu. Alô, Minas Gerais, olha quem chegou! Saudade apertou demais, vim buscar meu amor Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Saudade apertou demais, vim buscar meu amor Tô indo pra Minas Gerais e não é só por causa do pão de queijo É por causa de um beijo que me marcou Judia, saudade, judia, paixão recolhida no peito do eu Rasguei chão, peguei a Ferdão Dias e cheguei em Minas quando anoiteceu Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Saudade apertou demais, vim buscar meu amor Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Saudade apertou demais, vim buscar meu amor Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Saudade apertou demais, vim buscar meu amor Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Saudade apertou demais, vim buscar meu amor Quem te conhece, não esquece jamais Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Alô, Minas Gerais, olha quem chegou Não, meu Deus, eu quero ouvir, mãe, quero ouvir Não dá vontade de parar de ouvir Verdade Às vezes eu dou uma caçada nessas internet lá Que eu fico seguindo elas Às vezes eu fico lá amanhã toda Que eu acordo, abro o zóio e levanto Aí eu vou lá, mexer, levo as crianças da escola e volto Aí fico lá ouvindo elas Eu gosto de acompanhá-las no TikTok Vocês postam bastante no TikTok, né? Sim, também Primeiramente, um beijo pra você, Kleber, Tom e Menino da Porteira Agradecer a produção, TV Aparecida Bruno, que palavras lindas Ajudou, falou que a gente está quase igual, né? Mentiras sinceras nos interessam É verdade O vídeo falou, apesar de tantos anos de carreira Parece que estão começando agora, né? O nosso amigo, o Bruno, que escreveu Muito obrigada pela homenagem Meu pai está assistindo Tenho certeza que ele amou Gostou mais da Lady Laura Laulinha Mas gostou da gente também, né? Eu falei pra ele assim, gente No vídeo que nós apresentamos, um senhor de sanfona É o pai É o papai? Eu falei pra ele assim Pai, domingo a gente está no Terra da Pedra Ele, ah, legal Falei, a Lady Laura vai estar Ah, então eu vou assistir Ele nem disfarça Tem base Tem que disfarçar, né, pai? Tá certo, é Muito obrigada, viu? Ele gosta da Lady Laura Nós também Bem na Laurinha Do Gabriel também, que esteve aqui presente Outra dupla maravilhosa Parabéns Que problema, né? Gabriel, são gente boa demais, né? É, só gente top Gente fina demais Vocês vão cantar mais uma? Vamos, você deixar Vocês querem ouvir mais uma? Sim ou não? Sim ou não? Com a sua banda maravilhosa A banda é ótima, não é? Sensacional Mais um, mais um Obrigada, gente Morena Bonita Morena Bonita Morena Bonita As suas palavras são tão carinhosas Essa sua pele Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem Morena luxuosa Minha flor querida É tão amorosa Me faça carinho Oh, minha querida Dentro dos seus braços Não encontro saída Só você, morena É toda a minha vida Esse seu cabelo É minha paixão Te faço pedir Não corte ele não Se você cortar É uma perdição Morena bonita Do meu coração Esse nosso amor É uma pureza Você ao meu lado É uma beleza E nós dois te amando É a maior riqueza Obrigado, Claudinho, Brasil Cantão demais, né? Vocês não mudam, não? Como é que vocês fazem? Se deixar, a gente canta o dia inteiro A Ed, né? Ela tem mais músculo Como é que vocês fazem Para vocês ficarem sempre jovens assim? Ah, aí é uma coisa da melanina Tem formol Mas é melanin também Tem umas gotinhas de formol por dia Tem, tem A gente achou Uma receita interessante Eu brinquei uma vez Você me falou do formol Me fez lembrar De uma brincadeira que eu fiz Com quem que foi, Tonho? Que eu fiz a brincadeira Foi um artista aqui no palco E foi boa? Agora é recente, não foi? Foi recente Quem que foi? Não, eu fiz Quando que foi? Depois eu lembro Eu vou lembrar E vou falar Eu não sabia Faz efeito mesmo? O formol? Faz Faz Que mentira Não tá vendo? Mentira cabeluda Formol mata A verdade a gente achou Além da melanina Do meu pai neguinho Que ajuda demais Tem umas médicas Dermatologistas Ou cirurgiões plásticas A Edna, né? Que eu não precisei Essa beleza vocês aproveitam Que tá acabando Tá acabando Vamos lá Tá no limite Vamos lá Vem a genética Sim Certo? Depois Esteticista Dermato E depois Ó Muito Aí 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 vem O faz-me rir É A prova No meu caso A prova tá aí O que? Aí, ó Não tem? Cai a cara Ah, tadinha Era isso Então Oh, meu Deus Achei que era de nascença Só Também Ai, ai A música que elas cantam É Um dia você volta Do Marco Aurélio E do Vitor Gregório Lindas Beijo, meninos Beijo pra vocês Marco Vitor O que for pra ser Será Um dia você volta As águas retornam pro mar Um dia você volta É o ciclo natural da vida Voltar ao ponto de partida Um dia você volta Um dia você vai voltar Cansado de tudo e de todos Que encontrou na rua Você vai voltar num dia Abençoado pela chuva Sem mágoa, sem ressentimento Sem nenhuma culpa E eu sem orgulho Morrendo de saudade sua Um dia você vai voltar Eu sei que você vai voltar O que for pra ser Será Um dia você volta As águas retornam pro mar Um dia você volta É o ciclo natural da vida Voltar ao ponto de partida Um dia você volta Um dia você vai voltar Cansado de tudo e de todos Que encontrou na rua Você vai voltar num dia Abençoado pela chuva Sem mágoa, sem ressentimento Sem nenhuma culpa E eu sem orgulho E eu sem orgulho Morrendo de saudade sua Um dia você vai voltar Eu sei que você vai voltar Cansado de tudo e de todos Cansado de tudo e de todos Que encontrou na rua Você vai voltar num dia Abençoado pela chuva Sem mágoa, sem ressentimento Sem nenhuma culpa E eu sem orgulho E eu sem orgulho Morrendo de saudade sua Um dia você vai voltar Eu sei que você vai voltar Eu acho que você errou Errou de música, Dória Ai, essas mulheres acabam com isso Eu acho que você errou de música Porque você vai voltar Você tinha que estar numa estrada Retornando Você deitado num banco Eu lembrei de dormir na praça Não, mas... Daí é outro artista É outro artista Eu tava deitado no banco Porque esperando pra que realmente O dia Eu sei que o dia ela vai voltar Esperou sentada É, esperou Você tá com tanta fé Que você tá esperando sentada Ela vai florida no coração Que a gente Eu vou até pensar Eu vou falar com o Léo Pra botar essa moto no repertório E na hora que nós vamos fazer Nós vamos fazer homenagem Nós vamos trajar de vocês Com o Minato Eu quero ver isso No próximo show nós vamos fazer Os irmãos Barboso Vai ser os irmãos Barboso Pensa também, Madrinha Fiz uma cova na areia Pra ver se eu enterrava o Tonho Não, na areia teve uma pobre Eu fazia perto do cemitério Aí tudo dá, né Tonho Ai, irmãs Barbosa Fiz uma cova na areia Vamos lá Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha matoa O mar invadiu a praia Não encheu a copa d'água Quando Deus formou o mundo Trabalhou com perfeição No mar, no céu e na terra O mestre não pôs a mão O mundo foi tão bem feito Pra que dando a ingratidão? Pra que saudade e tristeza? Pra que desprezo e paixão? Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha matoa O mar invadiu a praia Não encheu a cova d'água Água do mar é salgada Vocês vão saber porquê São lágrimas de quem ama Que não param de correr De certo tempo pra cá Minha gente, o mar cresceu Naquele montão de água A metade é pranto meu Simbora do mar é salgada Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha matoa O mar invadiu a praia Não encheu a cova d'água Não encheu a cova d'água Água do mar é salgada Vocês vão saber porquê São lágrimas de quem ama E não param de correr De certo tempo pra cá Minha gente, o mar cresceu Naquele montão de água A metade é pranto meu Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha matoa O mar invadiu a praia Não encheu a cova d'água Não encheu a cova d'água Não encheu a cova d'água Fiz uma cova na areia Pra enterrar minha matoa O mar invadiu a praia Não encheu a cova d'água Os Instantes, meu Brasil O mar invadiu a praia São por na jornada Tocada de jeito Machuca no peito Traz inspiração Sanfona goiana Que tanto ouvi E nem De ti dói Meu coração Recordo as noites Saudosas e quentes Os beijos ardentes Que tive de alguém Me vejo de volta Votando e serena Como aquele moreno Que foi o meu bem Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofro demais E esta saudade Que não me abandona É de uma Sanfona chorando Em Goiás Sanfona chorada Não chore assim Tem pena de mim Que sofro demais E esta saudade Que não me abandona É de uma Sanfona chorando Que não me abandona É de uma Sanfona chorando Que não me abandona É de uma Sanfona chorada Que não me abandona E esta saudade Que não me abandona É de uma Fique tranquilo, vocês vão gostar. A cena não é nada assim tão extraordinária. Vamos ver o que tem no baú. Vamos lá, Tonho. Pega aí, Tonho, pega aí, Tonho. Pega, Tonho, vamos ver. Isso, Tonho, isso. Abre. Deve ser ouvido. Puxa aí. Só eu posso ver. Esses dois juntos, eu não sei não. Sobrou... Rapaz! É aquele nudes que a gente fez. Pelo amor de Deus, não mostra aquilo, que ninguém merece. Aqui não pode. Vamos lá, vai. Abre Tonho, puxa, 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 puxa. Irmãs Barbosa, vamos ver a primeira participação de vocês no Terra da Padroeira. Se não me engano, ano de dois mil e... Depois me informa. 2011, eu acho. Vamos assistir. 2011, vocês participando do Terra da Padroeira. Eu tenho muita honra de trazer ao palco duas mulheres que eu gosto demais das apresentações que elas fazem, de suas vozes belíssimas, e é a primeira vez que nós estamos tendo a oportunidade de assisti-la aqui nesse programa. Olha, elas estão cantando e estão com tudo para aqueles que pensavam. Mas era que elas pararam, que pararam nada. Estão fazendo muito sucesso. As palmas de vocês para as Irmãs Barbosa! Cantam pra gente um poporri de sucesso. Se embora, meu Brasil! O João de Barro, pra ser feliz como eu, um certo dia resolveu arranjar uma companheira. Meu pai vem com o barro da piquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paineira de casa ao lado da piquinha Ô João de Barro... Ô João de Barro... Ô João de Barro... Ô João, ô João, ô João de Barro... Ô João de Barro... Sem amor a esperança é perdida, por amor escrevi essa cansa. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. E eu e o Chico Mineiro, também foi o Capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Filho, onde passamos a noite numa festa. Que legal! Muito bacana! Gente, que bom, hein? E eu ganhei meu dia, porque as irmãs Barbosa falaram que eu emagreci, então eu fiquei feliz. É a voz a mesma, né, menina? A voz não pode mudar, é meu ganha-pão. É minha ferramenta. Todo dia eu pego a, como é que fala, a lima, a lima, e dou uma afiada na voz. Mas enfim, gente, que gostoso a gente poder olhar. É um vídeo de 12 anos atrás. Foi em 2011, nós estamos em 2023. Então são 12 anos atrás e nós ainda estamos aqui com alegria. Tanto que a gente tem a agradecer, né, Clé? Tanta coisa boa. Agora vocês não mudam, não? Pois é, e nem de endereço, a gente está sempre aqui na TV. Qualquer coisa, procura nós aqui. Não mudam a aparência. Aparência. Vocês viram? Não mudou nada, menina da porteira. Continuam lindas ainda, meu Deus do céu. O Bruno entrou na mente deles, mas obrigada. Eu aceito mentiras sinceras, estão nem aí. Obrigada. Mentiras sinceras. Muito obrigada. O Tonho lembrou de quem eu falei do formal, foi o Creone. Ixi, é o Creone. O Creone está com mais um tempo. O que ajudou a nós lembrar aqui. O Creone está meio velho igual a nós. Não adianta ele querer ficar também bravo, não. Não, mas ele está enxuto. Está enxutaço. Não foi mal, que nem nós. Não foi mal. Um dos segredos tops do mundo. O que mais essa moda pega? Creone, beijo. Inclusive, nós vamos cantar uma música já já, que eles que gravaram. Ah, é? É a próxima? É a próxima? É a próxima. Biquíni Bordeaux. É. O trio gravou mesmo. O trio gravou também. Já imaginou o Tonho de Biquíni Bordeaux? Nossa. Não, eu não quero essa visão do meio dos... Eu não quero imaginar, não. Que visão? Não, nunca imaginei. O que é isso? Uma coisa linda, assim. Não, assim está legal. Só que... Biquíni não. Não, eu põe XQG, não sei o que que é, minha alma. Eu acredito aqui na minha imagem. Você também não. Melhor não, Tonho. Não tem uma banda com esse nome? O quê? Biquíni Cavadão, rapaz. É Cavadão. Se for Cavadão e Bordeaux, aí acabou. Biquíni Bordeaux, irmãs Barbossa. Esse Tonho eu vou te falar. Biquíni Bordeaux, irmãs Barbossa. É triste aceitar que perdi seu amor, querido. Saber que você jogou fora os carinhos que eu dei, ver outro homem agora abraçar seu corpo, beijando seus lábios. Beijando seus lábios vermelhos que tanto beijei. As minhas horas felizes apenas restou o pranto que eu choro em silêncio como seu adeus. Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida. O que eu fiz em silêncio como seu adeus. O que eu fiz em silêncio como seu adeus. O que eu fiz em silêncio como seu adeus. 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 Puxa vida. Obrigada, Cleber. Cantam muito. Obrigada por tanto carinho. A simpatia, o carinho, a simplicidade de vocês nos encantam ainda mais. Muito obrigada. Puxa vida. Ensinamento do seu Barbosa, né? E vocês sempre nos recebem de maneira impecável. Tom e Menino da Porteira, Bruno, Cleber, toda a produção. O Pedro quando ele tá, né? Faz a gente querer voltar. A gente só não volta muitas vezes porque senão só vai dar nóis. Mas a gente gosta muito. Vira voz de festa. E a música vai para a Cris também, né? Que tá acompanhando a gente. Todos que gostam das Irmãs Barbosa. E tem tanta gente assistindo. Grita Coração. Vamos lá, então. Essa música é do Antônio Carlos e Jô Carro. Nós gravamos o nosso quarto. Doce aí. Grita Coração. Grita Coração. Grita Coração. E pede a boca pra lhe ajudar. Grita Coração. Grita Coração. Com toda a força que puder gritar. Grita Coração. Grita Coração. E pede a boca pra lhe ajudar. Grita Coração. Grita Coração. Grita Coração. Com toda a força que puder gritar. Pede, por favor, pra boca pra fazer de tudo pra lhe convencer. Vale que meu peito explode quando ele se esconde só pra adorrecer. Lembre de um monte forte na lagoa escura perto da cidade. Lembre de um monte forte na lagoa escura perto da cidade. Lembre quando nos amamos e depois choramos de felicidade. Grita Coração. Grita Coração. Grita Coração. E pede a boca pra lhe ajudar. Grita Coração. Grita Coração. Com toda a força que puder gritar. Grita Coração. Grita Coração. E pede a boca pra lhe ajudar. Grita Coração. Grita Coração. Com toda a força que puder gritar. 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 Tudo caiu, cai, sereno, cai Teus olhos molham de branco, cai, sereno, cai Como os seus molham de orvalho, cai, sereno, cai De tanto sofrer trabalho, cai Cai, 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 sereno, cai Se eu tivesse certeza, cai, sereno, cai De ganhar o seu amor, cai, sereno, cai De aliviar em seus braços, cai, sereno, cai Como sereno na flor, cai, sereno, cai Aliviar com a minha dor, cai Cai, 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 sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume, cai, sereno, cai Ama um e ama outro, cai, sereno, cai Eu já sei do seu costume, cai, sereno, cai Sai, mas que vem do seu